Neste momento as máquinas do Grupo Almeida saindo da cidade de São Bento do Una, se dirigindo para a zona rural, dirigindo ali para a região da Vila do Espírito Santo. As máquinas do Grupo Almeida ali na região da Vila do Espírito Santo. Amigo do Bastidores da Notícia, nós estamos hoje aqui na entrada da Vila do Espírito Santo, São Bento do Una, sentido Vila do Espírito Santo. As máquinas do Grupo Almeida, que hoje tem mutirão do Zé ali na região da Vila do Espírito Santo. Com esse mutirão atenderemos através do Zé Almeida, deputada Débora Almeida, o suplente vereador Edilson Pacheco, vereador Nilton da Rádio, vereador Teminha, vereador Avanildo, vereadora Cícero, que tem votos nessa região. E todo o nosso grupo político atendendo Espírito Santo, Malhada, Tapuio, Cadeirãozinho, Basílio, os assentamentos, Poço Doce, Cacimbas, Alto do Ponto, Reachão de Igrejinha, Cipriano, Serrota do Gado Bravo. Sempre mostrando o trabalho com eficiência para o homem e com a mulher do campo, já que o governo que há estado não se preocupa como deveria se preocupar com o homem e com a mulher do campo. Então vocês estão vendo aí todas as máquinas que a gente trouxe hoje para fazer esse grande mutirão. E é uma grande satisfação poder estar aqui com o apoio de Zé Almeida, da deputada Débora Almeida, para fazer esse mutirão para o povo do nosso município, que o povo é quem ganha com isso. Tapuio, Malhada, Campo Verde, Caracol, assentamento Luana, vão fazer toda essa região. Aí vem Alto Ponto, Cipriano, Riachão, Cacimbas, Poço Doce, vão fazer toda essa região. É muito alegria, porque o produtor é um homem muito sofrido. E nessa hora, quando ele está com o seu barreiro seco, aí chegar um equipamento para ele receber essa ajuda é muito importante. Legenda Adriana Zanotto